Música Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um workshop Mãos à Obra da L'Evoit Merlin. Meu nome é Patrícia Fernandes e estamos aqui hoje para aprender a fazer um projeto muito especial para depois poder fazer aí em casa. Estamos aqui com Raquel Garcia, responsável da MESC e especialista em transformar as suas peças que já têm em casa, em peças únicas e personalizadas e é isso mesmo que vamos estar aqui a fazer hoje, não é Raquel? É verdade Patrícia, obrigada mais uma vez. Que tipo de material é que vamos precisar aqui hoje? Então, nós hoje vamos aprender uma alternativa à pintura dos móveis e vamos aprender a forrar ou com papel ou com tecido os nossos móveis e para isso vamos precisar de uma peça para forrar, vamos precisar de cola de madeira, tecido, um rolo, um pincel, um x-acto e uma tesoura. Assim, para começar, por base. Ia-te pedir se me ajudavas aqui para ser mais rápido e se me começavas a pôr aqui cola num tabuleirozinho para nós podermos usar depois o rolo e os pincéis, enquanto eu vou estendendo aqui o nosso tecido que vamos usar. Primeiro que tudo, vamos começar por medir a nossa caixa, o perímetro da caixa todo, para sabermos qual o comprimento de tecido que vamos precisar. Vamos pôr cola branca aqui ao longo da nossa marcação perpendicular ao comprimento do tecido e depois aqui em baixo também um bocadinho. E vamos então pegar aqui no nosso x-acto e na nossa régua de corte. Patrícia, queres ajudar a pôr cola aqui? Sim. Deixa eu tirar aqui o tecido. Então, aqui nesta parte de fora vamos usar o rolo. E pronto, basicamente só tens que espalhar ali e depois ir para onde cola aqui. Vamos fazendo lado a lado. É para ser mais fácil. Posso? Força. Assim? Assim, espalha bem. Tem que ficar homogéneo. Vamos então, agora, pegar aqui neste lado que nós tínhamos posto. Vamos enrolar só assim o tecido, só para ser mais fácil. E tínhamos aqui as nossas marcas, não é? Sim. Isto não cola logo e a cola também dá para descolar e voltar a colar nos primeiros momentos. Vamos tentar só alinhar assim aqui, que é para, não faz mal se não ficar aqui e se ficar um bocadinho de fora, porque lá está, nós temos margem para depois acertar aqui o tecido. É quase até a aresta, é isso? Pronto. Um bocadinho mais que a aresta. Sim. E vamos, com a ajuda aqui da mão, podemos usar também um pano ou um bocado de tecido. É essa a forma de se unir para não ficar com brindos. Sim, ou uma espátula, até como se faz com o papel de parede. Pronto. Agora, cola aqui e vamos repetir este processo para todos os lados. E temos as nossas laterais forradas. E agora vamos ao próximo passo, que é forrar aqui para dentro, até lá baixo. E o que vamos fazer é, com o x-ato, vamos fazer um corte pequenino aqui na nossa diagonal. Mas que antes não estão tão bonitos como os teus, como é que eu faço? Vejo. Esquece este, aqui, não é? Ok. E então puxas o tecido aqui e vais fazer o teu corte aqui. Ok, cuidado. Assim? Sim. E já sabes que a partir daqui o tecido depois tens de cortar diretamente até cá abaixo, para ficar encostado ali à lateral. Pegas depois na tesoura e fazes assim. Corta só aqui estes fios que és escozado ficarem aqui. Ok. E qual é o próximo passo? A seguir vamos repetir o mesmo que fizemos agora, mas para esta parte, aqui, para este lado e para este lado. Podes ir para onde cola aqui, que é para colar isto aqui e aqui também nesta margem. Com o pincel ou polo? Por dentro agora, se calhar, é melhor com o pincel do que com o rolo, porque depois o rolo não conseguimos chegar ali a estes cantos das arestas de baixo. Ok. E aí convém que fique mesmo bem colado. Então estico bem? Sim. E fazes novamente aquilo de calcar aqui, como fizemos com os laterais. Depois convém vincar ali em baixo na aresta. E se quiseres, temos aqui um pincel mais pequenino. Sim. E podes começar com pouca cola. Dás assim uns ajustezinhos nos cantos. Só para prender assim mais estes fios que ficaram mais soltos. Muito pouca cola e bates só assim por cima. Se calhar um pouco de menos então. Não precisas desfragar o pincel, exato. E agora vamos com uma tesoura. Isto convém que tínhamos sempre uma tesoura que corte bem. Que é para conseguirmos tirar ali os excessos. Com a tesoura cortamos por aqui. Ou então também o que podemos fazer é viramos isto. Assim. E com o x-ate. E com o x-ate, e com uma régua de corte para nos ajudar. Vamos aqui. E cortamos ali com o x-ate. Consegues cortar que tens o melhor ângulo. Acho que sim. Sim, exato. Porque é para não bater ali. Cuidado com os pedidos. Pronto. Só um bocadinho味tera. Aqui em baixo não vamos fazer agora. mas basicamente é repetir o mesmo processo que fizemos e agora vamos é fazer o fundo para vermos como é que fica, basicamente cortamos um cartão que tenha as mesmas medidas do fundo, tirar um milimetrozinho em cada lado só para garantirmos que chega lá abaixo e que não fica preso pelo caminho quando forrarmos porque vai nos ter sempre a espessura também do tecido e basicamente o que nós temos que fazer aqui é aplicar cola como fizemos nas laterais com o rolo e depois colar o tecido virar para baixo, cortar este excesso não se vai ver, vai ser a nossa parte de baixo, que está para o outro excesso que deixamos também, exatamente e agora chegamos aqui e cola nesta parte toda de baixo e pronto, vamos aplicar agora o nosso fundo aqui, tens aí o fundo que já estava forrado sim, este aqui, pronto agora é só deixá-lo cair até ali abaixo acertar aqui mais ou menos, ver se está tudo direitinho, pronto e agora a única coisa que nos falta mesmo é repetir este processo aqui na parte de baixo e temos a nossa caixa finalizada ok, perfeito e temos as nossas caixas assim forradas e podemos dar-lhes o uso que quisermos obrigada Raquel obrigada Patrícia todos os produtos que utilizamos aqui podem encontrá-los em todas as lojas de LeRoyMerlan e em leroamerlan.pt e se quiserem assistir a mais workshops mais à obra podem consultá-las nas nossas plataformas digitais, estão lá todos os pibes até à data de hoje. Obrigada por terem assistido e até à próxima e aí E aí E aí Obrigado.